Fala pessoal, estou aqui no Guarulhos Network, muito bacana o evento, parabenizar aí os organizadores e falar o que eu acho importante, né, estar participando desses eventos, podendo conhecer pessoas, se relacionando eu acho que para quem está empreendendo, para quem está começando um negócio, já está aí há um bom tempo na atividade acho que como é importante você ter a experiência de conhecer outras pessoas, poder ajudar, poder acompanhar enfim, contribuir de alguma forma e sem dúvida isso volta para você de alguma forma então eu incentivo aí a todo mundo que está num negócio, que às vezes está assistindo sozinho aí a participar desses eventos tem muita gente bacana aqui que pode te ajudar e fazer a diferença na sua vida, beleza?